Quero mostrar a plantação de alface crespa, brida, que o Zé Paulo planta aqui. 10 dias de plantar, já estou passando a enxadinha. 25, 30 dias estourado, já dá para colher. Quantas alfaces para o canteiro, Zé Paulo? 200 pés, acho que tem mais de 200 pés. E ele planta na carreirinha, aqui ó, de 4, está vendo? Sim, alface está bom de preço, hein? Está bom. E ninguém tem, Zé Paulo? Está difícil. Porque tem um monte de gente me ligando aqui procurando alface também. Está aparecendo, mas ainda está difícil. Se for aqueles pés lá, que é 150, é de boa. Chego na roça e é assim. O Ronaldo ali, já passando veneno nos matos. Zé Paulo aqui, passando a enxadinha no mato. Boa tarde, Zé Paulo. Já é boa tarde. Eu costumo vir de manhã, né, meu? É, mas eu digo de volta. Vamos ver esse cabo aqui, que grava fala demais, né? Deu 15 minutos aqui, só eu falei. Zé Paulão, como é que está o trampo aí? Está bom, hein? Nesse tempinho aqui é bom trabalhar também, né, Zé Paulo? Vamos lá. Dá coragem. Dá coragem, é. Agora aquele sol escaldante é... É, não, hoje está gostoso. Está bom. Está um ventinho bom até. E aqui, quero mostrar a plantação de alface crespa, brida, que o Zé Paulo planta aqui. Aqui ele planta na muda. E uma super dica que eu dou para todo mundo aí. E serve para quem plantar alface. Não deixa o mato crescer. O mato chegou desse tamanho aqui, ó. Já faz igual o Zé Paulo aí, né, Zé Paulo? 15 dias de plantado, já estou passando a inchadinha. Isso. Com uma semana eu passo de novo e antes de colher, cata o mato para não ficar ruim. Boa. Porque, meu, se você deixar, né, Zé Paulo? Você deixa aí. Vamos lá. Ah, 20 dias já era, mas você não controla mais. Controla não. Aquele dali, ó, eu dei duas limpas na inchada. Aí na hora eu mandei o cara limpar na mão, ele limpou mal, mal, mal limpado. Aí eu fui e ele não mata ali. Aí, ó. Está vendo, né, então? É. Não, a dica é essa. É, deu 15 dias, já chega na inchadinha, limpa, você vai ver. É rápido. Vai adubar já também, Zé Paulo, ou não? Amanhã cedo já. Amanhã cedo. Já mete o 2515. Isso. Que é o de cobertura. Aham. Aí você pega aí, Zé Paulo, o quê? Nem 30 dias, já vai 20 dias. É, 25, 30 dias estourados, já dá para colher. Já dá para colher, né? Só que aí eu vou jogar mais outro adubo. Daqui a uns 15 dias eu jogo outro. Joga, né? Tá certo. Quando eu limpar outra vez eu já... Aí, ó. Que beleza. E aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 canteirinhos e um tequinho ali. Dá bastante alface. Quantas alface para o canteiro, Zé Paulo? Você tem ideia? Cara, eu creio que uns 200 pés. Acho que tem mais de 200 pés. Mais de 200 pés. É para o canteiro. Foi mais de uma bandeja aqui? É. A bandeja tem 200, né? É. Mas foi mais de uma aqui. E ele planta na carreirinha aqui, ó. De 4, tá vendo? Vai umas carreirinhas com 4. Tem um pessoal que planta na carreirinha de 3, Zé Paulo, também, né? É. É. Quando... É aquilo, né? Eu já plantei. Quem quiser aí pode pesquisar no meu canal. Tem vídeo aí. Eu fazendo um canteiro com 4, outro canteiro com 3. Sabe qual foi a diferença? Nenhuma. Colhi do mesmo jeito. Então, é ilusão. O cara achar, não, tem mais espaço, ele nasce mais. Não, não é, não. Não, é bom para quem quer deixar o fácil crescer bem, né? É, né? Tirar... Aquele pésão lá. É. Mas aí também, a precisão também, nossa aqui, é plantar, colher e vender. Não tem essa de... Ah, não, vou segurar. O cara que faz isso, Zé Paulo, é aqueles lá que tem feira. Sabe? Ele tem a feira, tem um sacolão aí. Aí compensa, né? É. Mas não é que é uma caixa 60 pés. Se tirar desse tamanho, vai ser uns 60. Exatamente. 64 no máximo. Exatamente. Aí não compensa em esperar, deixar bem. É. Só quando está barato, né? Quando está barato, aí é o jeito de esperar até a hora que os caras querem. Boa. Ó, aqui um detalhe aqui também na roça dele. Um canteirinho de muda de couve-manteiga. Ó que beleza. Tá vendo? Planta. Tá, tem a formiga que está atacando mesmo. Tá. Aqui, ó. Estou vendo aqui umas formiguinhas no meio. Mas, ó, é assim que eles plantam, tá vendo? Eu mando muda de couve-manteiga para você. Se você quiser, você pode plantar desse mesmo jeitinho aqui, ó, no canteiro. Certo? E depois você só tira e replanta no canteiro que você for cultivar as couve-manteiga. Olha o interessante ali, falando em couve ali, ó. Hã? A alface dentro da couve. Já vou colher amanhã. Ó, e é mesmo? Couve dentro do alface, né? Que você até gravou aí eu plantando. Aí acho que uma semana, na primeira limpa. Pronto. Igual aqui. Eu vim e plantei a couve dentro aí. Já estou aí. Já vou colher amanhã. Olha que beleza. As folhinhas já dá pra... E aqui como você fez? Você plantou as mudinhas de couve que você tirou direto da sua roça também? É, tirei direto da roça lá. Já vim e plantei direto ali. Plantou. Deu 15 dias. Limpou, plantou a alface. E agora a alface já está no ponto para colher. Colhei tudo igual o sábado. Ontem, né? Ontem eu colhei aí e ainda dá mais umas caixinhas de alface. Olha, dá sim. Alface está bom de preço, hein? Está bom. E ninguém tem, Zé Paulo? Está difícil. Porque tem um monte de gente me ligando aqui procurando alface também. Está aparecendo, mas ainda está difícil. O caixinha aí de... Se for aqueles pezão lá, que é 150 de boa. É, 150 de boa. Mas eu vim e ia 110, 120. Está bom também, né, Zé Paulo? Está bom demais. O gasto é pouco, né? Exatamente. E por falar em muda de couve-manteiga, bora lá tirar o nosso pedido de hoje. Bora lá. Aqui eu vou tirar a cebolinha fina de roça mesmo, que a gente chama aqui. Que é a cebolinha que mais vende aqui, a comum. Nossa aqui, aqui, ó. Essa é a cebolinha fina de roça que eu tenho muda aqui e mando para vocês. Essa daqui eu vou mandar para o Irineu, ele é lá do Rio Grande do Sul. Irineu, está aqui, ó, tirando as suas mudas. Ele me pediu aqui 50 mudas da cebolinha fina de roça que a gente tem aqui. Aqui é aquela jogada que eu falo para vocês, né? Ó, aqui eu mando uma muda. Mas se você quiser, você pode pegar ela, ó. Tira, um, dois, transforma ela em três. Três mudinhas. É onde eu falo, para plantar com um talho só. Você chega a plantar daqui na terra, vai entorcerar logo, logo. Você vai arrancar a muda dela, vai encher sua roça aí de uma cebolinha. De uma qualidade diferente para oferecer para os seus clientes aí, ó. É o que eu falo. Você vai ter um produto bom, diferenciado para os seus clientes. Bora lá tirar essa mudinha aqui. Não é não, Zé Paulo? É isso aí. Está aprendendo a falar. Um, dois, três, quatro, 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 quatro. Quatro. É a missão do que está bom. Está? É mesmo mesmo. Prazer, tem que estar. Só água. E a qualidade não, a gente gosta De chuva Pior que é, né, Zé Paulo Pior que é, né, Zé Paulo Pior que, né, Zé Paulo 50, 51 mudas Tiradinha Agora eu amarro com a nossa imbira aqui E mando pelo corrente Negocinho que você tem que ter na sua roça aqui é a imbira, hein Isso é ótimo E eu tenho muda de imbira também Se precisar Chama aí na descrição do nosso vídeo Tem o nosso contato Eu mando também via Sedex Para qualquer lugar do Brasil Tá aqui Feitinho Agora eu vou pegar e colher da raiz vermelha Que vai para a cidade de Ourinhos Para a dona Neiva No interior de São Paulo Bora lá Tá aqui, ó Olha o tanto de cebola Tá tirado o nosso pedido de hoje Deixa eu tentar segurar com as duas mãos aqui Aqui, ó Nosso pedido de cebolinha da raiz vermelha, ó Bonita, né Bonita e grande E a nossa cebolinha fina de roça Tirado aqui Um pedido Que vai Para o Rio Grande do Sul E esse daqui Para o interior de São Paulo Para a cidade de Ourinhos Então Tá aqui Tá interessado nisso? Na cebolinha Da raiz vermelha Na cebolinha de roça Eu tenho uma cebolinha azulada Eu tenho da raiz vermelha fina Eu tenho o cebolão Tá interessado? Chama aí Na descrição Tá passando o nosso contato É só chamar Que eu mando Para qualquer lugar do Brasil Tá bom? Vem com nós Valeu